Música Hoje estou aqui com as minhas amigas e com a minha mãe E hoje o desafio é do Mestre Mandou Mas a gente tem que ver se esqueça de Esqueça o like, se inscreva no canal e ative o sininho de novo Tem que ficar sozinho Vai, vai, vai Se inscrevemos sem parar O que está aqui na tela Nós vamos brincar Então bora lá E o Mestre Mandou vocês se inscrever no canal Escreva aí Então tá bom O Mestre Mandou Vocês fazem duas palestras Um Dois Depois Colocar a mão no pé Por que vocês não fazem? Eu não entendi o que vocês estão fazendo O Mestre Mandou É mesmo Tem que estar tenso, né, gente Ó O Mestre Mandou vocês colocar a mão no ouvido A mão não foi o dele? A mão O Mestre Mandou vocês colocar a mão no joelho A Maria A Maria A Maria A Maria A Fernanda Mandou vocês colocar a mão na mão Ela não falou O Mestre Mandou O Mestre Mandou vocês se inscrever no canal Eu sou a Mestre Eu sou a Mestre A Mestre Mandou fazer dez fingipula corda Um Dois Três Três Quatro A Mestre sou eu Três 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 Nove Dez A Mestre Mandou Marjorie Contar até dez no alfabeto Andam o resto de Maria Fernanda Como assim? Isso Vai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, K, L, M, M, O, P, T, R, S, P, O, V W, X, Y, Z A D C, D, S, G, H Então, a mestre Pode ser mágica Mestre, quando você pular de um pé Até quando? Mas eu vou falar para Para já falar para? É, o mestre mandou te colocar a mão aqui. Qual é? Você falou assim. Coloca a mão aqui. O mestre mandou dar um abraço e a mensagem. Mensagem. O mestre mandou a Ana e a mestre. O mestre mandou te colocarem até 30. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e trinta. O mestre mandou a Ana e a mestre. Uhul, amei. A mestre mandou a Margem pegar a bola correndo e fazer 10 empachadinhas. Faltou a chora. A Maria Fernanda cinco. Ai, por que que é um dez? E a Ana plantar. Um, dois. Pode só continuar. Duas. Fica daqui, Margem. Dez. Só mais. Dez. Quatro. Cinco. Uma, duas. Uma. Um, dois. Seis, sete, oito, nove. Nove. Então vai? Faz o dez. Vai. Um. Esse aqui é pra Margem. A Ana conta. Uma, duas, três, quatro. A mestre mandou vocês pegarem a bola rápido. Espera aí, espera um pouquinho. Espera aí, que a mestre vai mandar. Vamos ver. A mestre mandou quem pegar a bola primeiro. Devolve. A mestre mandou pegar. Devolve. A Bate mandou pegar. Você também chegou alto. Agora a mestre mandou vocês sentarem ali. Mandou levantar. Mandou sentar. Vamos fazer mais tarde. A mestre mandou levantar. A mestre mandou sentar. Mandou levantar. A mestre mandou vocês fazerem um leãozinho aqui. E... Eu gosto muito de vocês. Não é uma música, não? Não. É caminhar uma vez da outra, assim. Tipo carnaval. Quando a gente faz carnaval. Vai, Mariana. E, trezinho. Trezinho. agora a mestre mandou cada uma cantar uma música mas espera uma termina a outra começa aqui gente a mestre mandou a ana não não canta pode pode subiu pela parede veio a chuva forte a derrubou sobe dona aranha não é isso margem é você é é é cara tá me dando um pouco muito criativa vamos vamos a galinha Maria Fernanda, você canta. Eu gosto muito de você, Leuzinho. Tua pele, tua luz, tua juva. Gosto muito de te ver, Leuzinho. Você sabe o que nós queres? É a do Leuzinho. Olha só, então a mestre mandou... Fazer cinco baixadinhas lá, porque ela não fez baixadinhas. Não, a mestre sou eu, quem manda sou eu. Pode parar de querer ir mandar. Então a mestre mandou todo mundo sentar ali. E fazer baixadinhas? E mandou todo mundo levantar e pintar. Ah, não, a gente já passou. Rapidamente. E, gente, vocês gostaram desse vídeo? Sim. Muito? Sim. Pouco? Ou mais ou menos? Muito. Então, galerinha, se inscreva no canal. Pra ficar legal. E tchau. Tchau, Maria falou tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri